RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos analisar limites infinitos em uma função racional. E, para isso, nós temos uma função aqui, f , que é igual a menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. E marque a opção que descreve os limites laterais de f em x igual a 1. E nessas opções, nós temos limites se aproximando pela direita e pela esquerda, e as respostas variam entre infinitos positivos e infinitos negativos. Bem, existem diferentes maneiras de tratar isso, mas eu vou começar observando os limites laterais. Então, aqui, eu vou colocar o limite da função f quando x se aproxima do 1 pela direita e o limite de f quando x se aproxima do 1 pela esquerda. E o que eu vou fazer aqui é utilizar uma tabela e observar os valores de f . Nesta tabela, eu vou colocar os valores que estão se aproximando do 1 pela direita. E, nesta outra tabela, eu vou colocar os valores que estão se aproximando do 1 pela esquerda. Então, aqui no x, eu vou testar alguns valores. Vou testar o 1,1, o 1,01. E eu vou pegar esses dois valores e substituir aqui no lugar do x para determinar o f . E aí, nós vamos ter menos 1 dividido por 1,1, menos 1 ao quadrado. E 1,1 menos 1 vai dar 0,1 e elevado ao quadrado vai ser 0,01. Então, eu posso apagar isso aqui, colocar 0,01. E menos 1 dividido por 0,01 é igual a menos 100. E testando esse 1,01, nós vamos ter menos 1 dividido por 1,01 menos 1 ao quadrado. E 1,01 menos 1 é igual a 0,01. E se elevarmos ao quadrado, isso vai ser igual a 0,0001. E menos 1 dividido por isso aqui vai ser igual a menos 10.000. Então, menos 10.000. E aqui, nós conseguimos observar uma coisa importante. Conforme nós estamos nos aproximando do 1 pela direita, a função vai se aproximando do infinito negativo. Portanto, o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, é igual a menos infinito. Agora, vamos testar o comportamento da função quando x se aproxima do 1 pela esquerda. Eu posso colocar dois valores para o x aqui, 0,9 e um valor mais próximo do 1, que é o 0,99. E perceba que 0,9 também vai dar um f igual a menos 100. Isso porque, se substituirmos o 0,9 aqui no lugar do x, nós vamos ter 0,9 menos 1, que vai ser igual a menos 0,1. E se elevarmos ao quadrado, isso vai dar 0,01. E menos 1 dividido por 0,01, nós já vimos que é menos 100. Portanto, isso aqui também vai dar menos 100. Agora, se substituirmos esse 0,99 na função, isso significa que estamos ficando mais próximos do 1, mas, pelo lado esquerdo, nós vamos ter menos 1 dividido por 0,99 menos 1 ao quadrado. E 0,99 menos 1 é igual a menos 0,01. Então, deixa eu apagar e colocar isso aqui. Então, menos 0,01 ao quadrado. E menos 0,01 ao quadrado vai ser igual a 0,0001. Isso porque todo o número elevado ao quadrado é positivo. E se você efetuar essa divisão, você também vai ter menos 10.000. O f de 0,099 também é menos 10.000. Portanto, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, também é menos infinito. Ou seja, não importa a direção que você está se aproximando do 1, o limite vai ser igual a menos infinito. E, observando as alternativas, podemos ver que essa aqui representa bem isso. Claro, há uma maneira mais rápida de se pensar nisso. É só você observar a estrutura dessa expressão aqui. Esse 1 é uma constante, por isso ele sempre vai ser positivo. E, por ora, vamos ignorar esse sinal negativo aqui. Vamos olhar somente para o denominador. Quando x se torna 1, nós vamos ter 1 menos 1 ao quadrado. e 1 menos 1 dá zero. Com isso, a função seria indefinida. Mas, à medida que nos aproximamos de 1 pela esquerda ou pela direita, x menos 1 pode se transformar em algo positivo ou em algo negativo, que foi o que vimos aqui. Mas observe que aqui temos um quadrado, o que significa que esse valor sempre vai ser positivo. Ou seja, o denominador vai ser positivo para qualquer x diferente de 1. Com isso, 1 positivo dividido por 1 positivo vai dar algo positivo. Mas temos esse menos aqui. Ele vai transformar essa expressão em algo negativo para qualquer x diferente de 1. Então, você poderia deduzir que nós só podemos ir para o infinito negativo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!